Eu vou analisar, está ficando à noite. E agora? E agora vamos descobrir onde fica a base. Tu viste o que é que a tua gaja disse? Você desbloqueou a receita, alpendre. Porque nós podemos fazer uma cena para dormirmos, talvez. Ok, bora. Agora, onde é que estava aquela cena? Olha, estou na puta! Cuidado, cuidado, cuidado. Pode, pode, pode. Oh, mascas, onde é que era? Estou a olhar para cima à procura. Está ali aquela nave, aquela cena. Não é nave, é a coisa que nos encolheu. Portanto, se a coisa que nos encolheu está ali, nós devemos estar ali para o meio. Está aqui, está aqui, está aqui. A base está aqui, está aqui, está aqui. Mano, se tu me atacas, eu mando-te um puta de um bilhete com este calhau. Mano, tu não tens noção. Estou aqui na base. Olha, está aqui qualquer coisa. Uma barra de granola. Nice. Já tenho comida. O que é isto, homem? Diz-te que estava aí uma barra. Tinha pegado uma para mim e deixei uma para ti. Olha, este ainda não foi analisado. Torda de fibra. Dá-me lá, dá-me lá perder cerebral. Não me deu. Não cortei de mim. Por que é que eu não posso analisar isto? Porque estou a ser estúpido e não estou a carregar no espaço. Acontece. Olha, encontramos uma data de cenas. Olha, subido no poder cerebral. Martelo, bro. Martelo é fácil, caralho. Olha, já estou a fazer um... Pumbas. Olha, um cantil, mascas. Olha, mascas isto temos que fazer. Pelo de lagarta. Lagarta. Tu és estúpido. Peço desculpa pela ausência, mas... Como é que está? Oh, achicha. Estou prestes quando quiseres uma frente. Olha, podemos fazer uma bancada. Mano, já tenho um machado. Um arco. Precisámos de pelugem de mosca. Eu não vi mosca nenhuma. Uma paz. Casca de noves. Este não me deixa analisar. Ok. Ora bem. O que é que eu posso fazer agora? Oh, sabes o que é que eu posso fazer, mano? Toma, mascas. Olha, o martelo já está aqui. Oi? Já consegues fazer? O que é que fizeste? Eu fiz um machado. Fizeste um machado? Eu estou a fazer um... Espera lá. O que está a ver? Eu não estou a fazer nada ainda. Eu estou a ver o que é que eu posso fazer. O ramo espinhoso. Ainda falta umas cenas. Martelo de pedrita. Faltam quatro pedritas. Tente apanhar quatro pedras. Cantil. Pelo de lagarta. Até um... Tim... ... de argumadeira. Preciso de duas pedras para o machado. Já cair isso. Já cair isso. Preciso de uma casca de noves. Já cair isso. Inventário cheio. Ui, oh, mascas. Olha. Diz, onde é que é? Olha isto que eu tenho na mão. Olha isto. Ui. O que é isto? Então. Porque cortei? Isto deve ser para nós fazermos a casa. Vamos estudar. Para lá estudar. Equipamento de transporte. Não deixa analisar é porque já está. Então pronto. É para fazer a casa? Fazemos a casa aonde aqui? Podemos fazer. Vamos abrir mais timbers. Queres fazer aqui à beira do coiso? Pode ser. Ou queres fazer de outro sítio? Pode ser. Fica aqui perto. Onde é que temos um chão liso? A pergunta é. Como é que um gajo falha? Fizemos o high ground. Olha. Vamos ali para cima. Que é high ground. E esse é o gajo que encheu-se muito. É não é? Não sei qual é o problema dele. Mas pode ser que um dia se foda. Olha aqui. Aqui em cima. Parece um bom sítio. Ok. Agora. Como é que nós fazemos as coisas, mascas? Não faço ideia. Ainda estou a recolher coisinhas. Estou a apanhar os raminhos. O que é aquilo? Comeche. Já vou. Já vou. Ok. Isso é definitivamente não normal. Como é que eu vou? Espera aí. Fiquei da tabulita. Mano. Como é que tu fostes? Espera aí. Ah por cima. Temos que empurrar. Eu disse empurrar. O que é que tu estás a fazer, Mascas? Não faço ideia, é para ligar a uma máquina Ui, quem está para baixo? Não, não, Mascas Toma Mascas, nós precisamos de pelo Delas Como é que eu saio daqui? Olha, saiba, saiba frente Tem uma coisa aqui dentro, mano Tem, é isso que eu estava a dizer Eu estava aqui Não partas isto, que isto é capaz de ser útil O que é isso? Não sei Olha, aqui faz barulho Está ligado ali, está ligado ali ao fundo Este supostamente Ah, isto é a plataforma de encolher, bro Isto é que é a plataforma É que se reparares, um deles não está ligado Porque, oh, Mascas, olha aqui, anda cá, má frente Anda cá, anda cá, para tu entenderes Repara, anda cá, anda cá em cima Todas elas estão conectadas Menos esta aqui E se olhares para ali Ela está assim interrompida por uma folha de coisa Ah, ok, bora Agora tira a folha Pera, deixa-me só sair daqui primeiro Porque nunca se sabe o que é que isto faz Perfeito, está ligado E agora? Encontre o que quer que esteja nos lasers Agora passe target ou activate? Activate? Pá, sei lá, ativa, mano Agora? Não faz nada porque não é com este tal Puta que apareceu aqui outra vez, mano Foda-se Hã? O que é que é isto? O que é que está a comer aquilo? Está a ficar sem bateria Porque os outros estão a comer aquela merda O que é que está a comer o quê? Aquele bicho da outra vez Não te lembras? Mas nós temos que fazer alguma espécie de lanterna, mano É, nós temos que fazer muita coisa Neste momento é melhor começarmos A preocupar-nos com essa parte É que isto, pelo como está a aparecer Ainda nem noite está Não, está a luz que fosco Sorte da vida agora Adoro estes jogos especiales Ajuda a avisar Opa Estamos a conhecer o jogo, mano Estamos a conhecer o jogo Ok O que é que acontece se eu Foder isto com a água? Ah, espera Mas precisamos de uma cena Para apanhar a água, não? Não sei, mano Será que a água fica no chão? Não sei Ah, mas a água aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Ui Gota Eu supostamente tinha um cantil Onde é que está o cantil? Cantil Cantil não tens o que fazer? Ah, não Preciso de pelo lagarto Fecha Fica a ver o que é que eu posso fazer Está a ficar bem de noite, mano Martelo de pedra Ah, esta não dá Tu bebeste aquela gota, não bebeste? Sim, sim, sim Não precisa de um cantil Pele de lagarto Olha, machado de pedra Tá, já tenho machado Ok Pá Preciso daquilo E pelugem de mosca Onde é que encontraste as moscas? Eu matei a mosca Mas ela me deu pelugem A ter pedido que o jogo ela me deu Precisamos dela para o arco Carne crua de morro? Ah não, tenho pelugem Tenho duas Ok, precisamos de quatro Acho eu Ah, foda-se É claro É claro É claro que faltou Obrigada Mas eu estou a ouvir uma Está ali Olha a filha da puta Aqui em cima de mim, mano Onde? Olha cá Mano, ela estou pouco Mano, duvidas que eu vou foda-la? Mascas Bora Vamos os dois, ninja Olha aí Parkour? Parkour? Vou-te mandar um bilhete? Caraças Ui, como é que eu vou acima? Caraças Ui, queres ver que eu me afogo? Não Não Mascas, não Sai, 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 sai Filha da puta Por que é que eu caí? Olha, olha Estou aqui dizendo A noite fica difícil para caralho Estou aqui a dizer, mano Ok Então vamos à casa Criar a casa Fugir daqui Sei lá Eu acho que é uma boa ideia Mas está a pensar Cara, é para a puta da mosca, mano Para de cair a água Por que é que esta água é amarela? Mas, que gira um beijo Um caralho Eu também não Eu já me esqueci Que é a chupa 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 Que é que é a chupa Que é que é a chupa Que é a chupa O que é que é a chupa O moscardo, mano Então apanha-se Não sei, não consigo vê-lo Eu não consigo vê-lo Também não Eu não consigo vê-lo Oh, meu, onde tem sorte Fica para outro dia, vá, bora E agora vamos para onde? Eu já não sei Não sei, espera O fogo está aqui Portanto, aquilo estava de lado Se aquilo está ali É para aquele lado Para este lado Eu fico preso em toda a merda Também eu Eu não vejo nada Eu estou a ouvir barulhos estranhos E não estou a gostar É, a puta das formigas Eu não vejo o cara Salta Mano, para de gemer, bro Para que lado é que é o norte? Onde é que ele foi? Como é que está o dia? O que é? Preciso de uma ferramenta A nível superior Mas, eu estou a ouvir Eu tenho uns gorilhos Um bocado estranhos E a minha amiga Está-se a divertir nas árvores Está a apanhar gramas Mas, supostamente Com a seiva Deberia ser Deberia dar para fazer É aqui, é aqui Mascas Vê o meu nome Bora Minha das Caldas Mais Vou analisar A cena das moscas Cuidado Só dá para ir um de cada vez Espera, eu já saio daqui Ah, não Estou só a pegar Corro Toda violenta Dá para o olho, mano O que? Não Ok, já analisei tudo Vê o que é que é Analisar tudo Ah, não Não, não O contrário Vês aí E uma data De coisinhas de construção E agora Olha Posso analisar a pedra? Não Não posso O que é que eu posso fazer? Tocha Mascas Precisamos de seiva E pedaço de grama seca Grama seca eu tenho E seiva, bro Precisamos de seiva A seiva é comprada Não, mano Não tenho Anda cá Espera Como é que eu vou? O que é que é isto? Néctar Olha, vou-te deixar Não, néctar de polgão E este seiva E agora como é que eu faço Para largar a seiva? E grego E grego E abre as opções Largar 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 E qual é que era o outro Que tu disseste? Ah, 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 ah Grama seca Grama seca Grama seca Mascas, carrego no B Quando tiveses depois Largar pilha Está aqui Controlo teclado Tens aqui tudo Mano, carrega no B B? Uhum Ok Ui, assim Palpendo, bancada Olha a bancada Onde é que estás A fazer a casa? Ah, aí em cima Está uma piada como abrir Espera que eu estou a mudar aqui uma tecla Como é que tu estás? Estás aqui Ok Então eu pujo isto assim Então, espera aí É menu Ah Sim, sim Não Como é que eu saio disto? Ok Agora saio É legas, violência Ah, eu sei sim Eu estou muito nervoso Construção Mas vamos construir assim no nada Ou Espera, uma bancada Espera Assim Pagar Oi Máscaras E agora I Não é I É B E agora O que é que precisamos? Despeito passar Eu não sei o que é que eu estou a fazer Palete de tábuas Olha, máscara Olha aqui isto Consegues ver a cena? Ok Sim, consigo ver esse Não é preciso fazermos primeiro o chão? Não, é mano Eu não sei o que é que eu estou a fazer Má frente Muito sinceramente Ok Então vou montar o chão Vou montar o chão aonde? Mano, onde tu quiseres Má frente Eu estou tão perdido nesta merda Ok Parece-me um bom sítio E agora Como é que faço isto? Ok Ok Coloca E agora? Assim E agora o que é que faço aqui? Ah, agora preciso pôr as coisas daqui, é? Exatamente Precisamos de corda, bro Precisamos de corda Ok, está aqui isto E agora falta o quê? Falta duas cordas de fibra Já vou tratar disso Já tenho duas indisponíveis Estou a tratar disso Estou a tratar disso Porquê que Porquê que eu não posso pôr? Não faço ideia Talhar é porque está este aqui Como é que eu corto isto? Já está, já está Está porrada nisto Isto tem de ir à vida E agora? Não é G, é PIP Agora como é que eu faço as paredes? Aqui? Não Isto é outra coisa qualquer Ainda não sei o que é que isto é Vamos ter de cobrir Muito nice O que é que tu és? O que é que tu és? O que é para te fazer? O que é que isto está? O que é que é isso? Não faço ideia Parece tipo de uma ponte Palete de talos Palete de tábuas Isto é uma palete Mano Alpendre Um alpendre Na minha terra É uma coisa diferente Mano Espera Isto estava aqui para construir Falta-me dois de ceiva Eu deixei a ceiva aqui no chão Mas eu peguei e fiz a tocha Para conseguirmos ver Ok Então falta um de dois de ceiva Pois Posso tentar ir encontrar Agora Onde é que eu faço? Aqui para a frente Estás aí Agora A ceiva faz respawn Nos pontos Não faço ideia Seja questão Eu acho que ali para cima E não fomos ver Estou a atirar calhar O que é que é que tem para aqui? O que é que ele faz? Está ali Vou ouvir um barulho É um bicho aqui a gemer Não Barulho de combate Já passou Eu devia estar a pé de qualquer coisa má Tem cedo tu? Tem cedo tu? Não Mais ou menos Um bocadinho Está aqui uma gota Aqui eu Aqui Como é que tu? Bebe, bebe, bebe Não, não, bebe tu Já dá vida Ok Eu não vejo madeira nenhuma Eu preciso Preciso de uma chate de pedrita Falta-me uma corda de fibra Como é que eu arranjo corda de fibra outra vez? Isto é de comer Se há sede Eu preciso de comida Mano Onde é que tem daqueles cogumelos? Yep Isto está Isto está Looking good, my friend Se não tem um puta de um cogumelo Três calhaos Quatro calhaos Mais calhaos Aqui no chão Coma o morra, man Oh my fucking god Mascas Não é preciso ser nem tão dramático Literalmente tenho 60 segundos para comer Ui Anda cá, anda cá ao pé de mim Anda cá ao pé de mim Anda cá ao pé de mim Oh, man Esquece, bro Esquece Como é que eu mando isto para o chão? Como é que eu mando para o chão? Y Y Anda, Rodrigo Aqui Entra já no Discord Aqui Aqui O quê? Ah, barra Certo Obrigado Como é que eu convido, bro? Lista de jogadores Já souber Convidar amigos Rodrigo Só te tenho a ti, mano Tem que te adicionar, mano Espera aí Como é que te chamas lá? Anda para o Discord Estou a ouvir o bicho Estou a ouvir o bicho E não estou a gostar Rodrigo, estás aí? Onde é que está o bicho? Estás a me ouvir, Rodrigo? Já estás aqui no Discord Estou a ouvir? Estou, estou, estou a ouvir Se virem a ouvir, é que digam que eu troco de microfone Ok? Oh, teste Não, para já não Não está Ok, tranquilo Ok, obrigado E está bem alto Xbox Games, de Deus Este jogo está muito interessante Tico-te já, Rodrigo Sim, sim, já estive a jogar Quando saiu, na altura Tipo, com os amigos meus Quando estava Deves ter mania Não sei se não é Tipo, chegamos a um ponto E que só estávamos a fazer merda Tipo, estávamos a matar E eu consegui até Umas três aranhas Porque, sabe? Não sei como estão Todas as bugadas Não sei como estão, todas as bugadas Não sei como estão Comida aí Não sei o meu nome, peraí Não sei o meu nome Como é que está bom? Não sei o meu nome, amigo Uuuui Não sei o que está de amigos, mano Não sei o que está de amigos Eu quero ter amigos Adicione de mim, anda lá Mas o que está de adicione? Bro, amigos Sei lá, social Acho que é coisa assim Social Nextbox, nextbox Dá para o que é só? No Game Pass, sim Deixa eu ir lá Nextbox Social Maclin Crown Ok Vê qual é o teu nome Copia, nome Ok, eu vou mandar para o Sei lá, para o Geraldo Mandar para o Geraldo Para o Discord Que eu estou feliz Jesus, bro Não faças isso o jogo Mano, o puto de um bicho Fiz mesmo Spawn nas minhas beyas Mascas Jesus, caputa de subs Já fugi Olha o pstro insists Bish, bish, bish Mish, bish, bish Bish, 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 bish Caralho, caralho Bish, 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 bish Já vou, já vou Morri I need some assistance Onde é que ele está? Morri Eu não estou a ouvi-lo Estava atrás? Onde está o...? Foxto, 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 foxto. Estamos a fugir para o quê? O que é aquela merda? Estou a ouvir barulho. É pirilampos, mano. Oh, oh, Mascas, tens vida? Não tens vida, parão? Ah, não. Toma isto. No chão, no chão, aqui à minha frente. Ah, eu tenho mais uma destas. Espera lá, eu tenho que me lembrar de comer isto. O que é que está a fazer este barulho, mano? Isto não é o pirilampo que está a fazer este barulho, não pode. Oh, oh, Mascas! Oh, Mascas! Oh, Mascas! Mata, 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 mata! Mano, eu levei uma, virei. Toma! Anda cá, anda cá, anda cá! Oh, meu Deus! Não tem muita força, Pónix. Pónix, não sou a brincar, mano. Não vale bujos. Não vale bujos, Pónix. É que não aparece para procurar por nome, mano. What the fuck social? Mano, é... Bro, qual é o teu nome, Rodrigo? Ninguém disse que eu ia bujos, Pónix. É...